O CURSO 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 Queria destacar que é um curso preparatório. Esse curso preparatório, nós damos esse nome, por quê? Porque é um curso que foi baseado no último edital. O edital, esse ano, ainda não saiu. Temos a informação que não deve demorar muito. Mas, como não saiu o edital ainda, nós fizemos baseado no último. Aí você pode perguntar, e se modificar o edital? Se os temas forem diferentes? Não tem problema, nós vamos rapidamente, logo que sai o edital, se tiver alguma modificação, rapidamente nós chamamos os nossos professores, eles fazem essas aulas, eles ministram essas aulas rapidamente, e nós disponibilizamos para que você consiga estar bem preparado para o exame. Vamos verificar o número de aulas que nós deixamos por matérias? Língua portuguesa, destinamos 40 aulas para essa matéria. Matemática, 34 aulas. História do Brasil, 8. História geral, deixamos 5 aulas. Geografia do Brasil, 8. Geografia geral, 6. Informática, você vai ter acesso a 28 aulas. Noções de administração pública, 36 aulas. Vários temas foram solicitados, o nosso curso ficou com 36 aulas dessa matéria. Atualidades, nós deixamos 8 aulas para esse tema. Então, prezado aluno, o curso está muito bem feito, pode ter certeza que você vai conseguir passar nesse exame. Mas o importante é comece a estudar o quanto antes. Você precisa passar na prova e precisa passar bem para ser chamado de imediato. Se for um dos primeiros, uma colocação tiver uma boa colocação, com certeza você vai ser chamado de imediato. Então, nós estamos à sua disposição e nós, tenho certeza, que nós vamos ajudar a que você passe, que você ingresse na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.